Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estéia e hoje eu vou falar 10 motivos de porquê você deve começar a ler. O primeiro motivo é que ler te ajuda a relaxar. Não tem uma sensação melhor do que você chegar em casa, poder esquecer todo dia que você teve, deixar ele lá fora, ou mesmo quando você tá num transporte público e você tá cansado, já tá com aquele mau humor, né, de manhã. Ler te ajuda a relaxar. Eu vou falar aí um pouco sobre escapismo literário aqui no canal, mas é um pouco disso. Você tá ali na sua rotina estressante, mas aí você pode relaxar um pouco enquanto você escapa pra outros mundos, pra outras realidades, pra outras histórias. Então é uma coisa que te ajuda a relaxar um pouco e esquecer o dia a dia tão corrido e atribulado que a gente acaba tendo todos os dias. O motivo número 2 é que ler amplia os seus horizontes e os seus conhecimentos sobre outras culturas e sobre outras realidades no mundo. Através de livros, mesmo que sejam de ficção ou não ficção, você acaba conhecendo um pouco de outras cidades, outros países, outras culturas, como outras pessoas vivem. Tudo bem que você pode fazer isso de outros meios também, mas com certeza o livro é a forma mais... um pouco das mais antigas, de uma forma que você pode imaginar. Isso ajuda muito ali na sua imaginação, mas eu já vou chegar lá. Então, mas não tem nada melhor do que você ler um livro sobre uma outra cultura e através dele entender melhor ali, ter um sentimento de que você entende o personagem que vive numa realidade muito diferente da sua. E aí a gente vai entrar no número 3. O fato número 3 é que uma universidade de Toronto descobriu que ler romances te torna uma pessoa mais empática. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem... depois que você lê muito romance, você acaba se tornando uma pessoa que consegue se colocar no lugar do outro. E você acaba sendo uma pessoa com menos preconceitos. Por mais que você não aceite certos tipos de coisas, você torna a sua mente mais abrangente pra lidar com aquelas coisas e aceitar de uma forma melhor. Porque através do livro, lendo aquilo, você consegue pegar todos os sentimentos de personagens que vivem realidades muito diferentes da sua. É um pouco relacionado ao segundo, mas no caso do terceiro, dizem por aí, né, esses estudos da Universidade de Toronto, que ler um romance faz com que você consiga vivenciar melhor os sentimentos dos personagens através da leitura. O motivo número 4 é que ler ajuda você a desenvolver a sua memória. Como você às vezes tem um livro muito grande, que tem muito detalhe, pra você descobrir ali o que tá dentro da trama, pra você começar a adivinhar o que vai acontecer, você precisa memorizar algumas coisas. Principalmente se você, como eu, lê mais de um livro ao mesmo tempo. Aí você precisa lembrar de qual detalhe é de que livro e o que tá acontecendo ali. E isso leva ao motivo número 5. Já é comprovado por diversos estudos que ler te ajuda a prevenir doenças de memória, como Alzheimer, por exemplo. Como a leitura é uma coisa que faz com que o seu cérebro continue trabalhando muito, muito mais do que você ver televisão, ou ver uma série, enfim. Ele, é, no geral, né, ver televisão. A leitura te obriga a usar certas áreas do seu cérebro que fazem com que ele continue trabalhando e continue amadurecendo, digamos assim. Ele se torna mais forte, mais resistente a doenças que são relacionadas à memória ou mesmo a desenvolvimento da mente, como demência, por exemplo. O motivo 6 é que a leitura te ajuda a ler muito mais rápido e compreender mais rápido a atividade do seu dia a dia. Dificilmente você vai trabalhar com alguma coisa que não exija com que você leia alguma coisa. A maioria dos nossos trabalhos hoje em dia, por exemplo, exige que a gente leia algum tipo de e-mail, recado, enfim. E isso acaba fazendo textos técnicos, por exemplo. Então, quando você tem o hábito de ler coisas que você gosta, torna-se mais fácil pra você ler mais rápido e ter um compreendimento melhor quando você precisa ler textos técnicos e meios do trabalho, quando você precisa absorver mais rápido uma informação. Te ajuda a não ter que precisar ler várias vezes a mesma coisa pra tirar algo dali. E eu posso falar isso por mim mesma, porque eu leio muito no meu trabalho e como eu leio muito por prazer, com certeza me ajudou muito. O motivo número 7 é que ler te ajuda a ter mais foco na sua vida no geral. Eu sou uma pessoa que sempre tive alguns problemas de foco ali durante a minha formação. Desde que eu comecei a ler mais, com certeza eu tenho mais foco. Tanto que quando eu tô lendo um livro, eu posso estar num ambiente que for, por exemplo, como eu falei antes, né, de relaxar, por exemplo. Eu leio muito em transporte público, porque eu levo um tempo razoável aí do meu trabalho até a minha casa. Então, quando eu tô lendo, eu isolo todos os barulhos do mundo, assim, sabe? E eu acabei levando isso pra outras coisas na minha vida. Às vezes as pessoas chamam a minha atenção porque eu fico tão focada em alguma coisa que eu realmente não escuto barulhos exteriores do que aquilo que eu tô fazendo. Então, ler te ajuda e muito a manter o seu foco. A razão número 8 é que ler, principalmente quando você gosta de aventuras, alguns temas de viagens, por exemplo, te encoraja a buscar novos horizontes, a buscar novas conquistas. Muitos livros, não tô falando de autoajuda, tem autoajuda também, né? Mas, assim, muitos livros de ficção acabam te encorajando a viver novas aventuras, a fazer com que você viaje mais, que você se torne um pouco mais parecido com aquele personagem que você gosta. Por exemplo, ele tem uma autoestima super legal, se acha incrível, então isso faz com que você queira ser daquela forma. Então você acaba vivenciando tantos sentimentos daquele personagem que ele acaba te impulsionando a ser uma pessoa a buscar novas conquistas, seja um viagem, seja um comportamento, seja mudar alguma coisa na forma como você pensa. E se você ainda não viu, veja o meu vídeo de 6 livros pra mudar e pra refletir. Vou deixar aqui em cima também. Então, a leitura acaba te impulsionando a buscar coisas novas, que eram coisas que você talvez não teria se interessado, caso você não tivesse lido um livro sobre aquilo. O 9, que liga um pouco com um dos motivos que eu falei, é que você adquire conhecimento lendo. Tudo bem que às vezes você nem gosta de ler do técnico, eu sou uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade, mas com certeza eu sei que uma das formas, além de vídeos, outras coisas, mas dependendo do que for, né? Uma das formas melhores pra aprender sobre uma coisa nova é lendo. Então, ler te ajuda a adquirir novos conhecimentos, isso é um motivo maravilhoso pra você ler, né? E o motivo número 10 é que você acaba escrevendo e falando melhor português. A nossa língua é uma língua bem complicada, e mesmo quem é daqui tem muita dificuldade, a maioria da população tem muita dificuldade, e eu me coloco dentro disso. Eu ainda tenho super dificuldade com pontuação, mesmo lendo muito. Porém, muitas palavras, muitas expressões, eu memorizei. Às vezes eu nem sei como que funciona a regra por trás daquilo, mas eu memorizei, porque eu li tantas vezes em livros aquelas palavras, que eu acabei memorizando aonde ficava o acento, se tinha crase naquela frase ou não. Então, ler te ajuda muito a enriquecer o seu vocabulário, seja ele em português ou em outras línguas que você está estudando. Então, com certeza, esses são motivos, assim, maiores que você deve ler. Então é isso, esses são os 10 motivos do porquê você deve ler. Se você vai começar a ler, não deixe de ver o meu vídeo de 8 dicas para quem está começando a ler. E se você tem outro motivo, deixa aqui embaixo, pra gente saber porquê que você acha que ler é importante, e pra você impulsionar outras pessoas a lerem. Se você gostou desse vídeo, ele foi útil, não esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal caso você agora seja um apaixonado por livros. Um beijo e até o próximo vídeo!